Jack, ó aqui ó, ó, são quatro times, ó, tem o São Paulo, tem o Corinthians, tem o Palmeiras e tem o Flamengo, aqui ó. Agora, qual o time que você não gosta? Qual que é? Ó, tem o São Paulo, qual que é? Esse você gosta? Você gosta. E esse aqui, você gosta do Corinthians? Agora vamos pular, vamos lá no Flamengo, você gosta do Flamengo? Hã? E desse verde aqui, do Palmeiras, você gosta? Não, Jack, pois tá bom, vamos mais uma vez, tá bom, tá bom, tá bom, vamos mais uma vez, tá bom, vamos colocar esse aqui. Por que que você não gosta? Por que que você não gosta, hein? Vamos lá, vamos mais uma vez. Não, Jack, eu não sabia que você gosta do Palmeiras. Tá bom, vou fazer uma vez aqui, tá bom? Uma vez aqui, tá bom? Tá bom? Por que que você não gosta, Jack? Hã? Tá bom, tá bom, eu sei que você não gosta dele, tá bom, eu sei, eu sei. Rapaz, mas que raiva do Palmeiras é esse, hein? Palmeiras, ele é verde, pô, Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras, ó, pode ficar assim, Jack. Ó, tá bom, pessoal, ó, mais uma vez, hein? Mais uma vez. Aqui, ó, aqui, ó, mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez, ó. Tem o Flamengo, peraí, não, tem o Flamengo, beleza. O Corinthians e o São Paulo, aqui, ó. São Paulo. Agora, o Palmeiras. O Palmeiras. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, eu sei que você não gosta dele. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você não gosta do Palmeiras. Pois eu vou pegar o Palmeiras. Vou pegar, então. Vou pegar o Palmeiras. Vou levar o Palmeiras. Tá bom, então, tá bom. Pronto. Aí, pessoal, o Jack não gosta do Palmeiras, tá vendo? O Jack não gosta. Ó, olha, nada que eu vou pegar no Palmeiras. Ele não gosta do Palmeiras. Ó, todos os times, ele gosta, mas o Palmeiras, ó. Ó, Jack, Jack, o Palmeiras é verde, Jack. O Palmeiras é verde. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, dá um salto. Dá um salto lá na cama, lá, ó. Vai. Um salto, manda um salto, todo o seu salto. Um salto. Um salto. Um salto pro pessoal lá, ó. Vai. Pessoal... Pera aí, tá bom, tá bom. Ó, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Ó, rapaz, pera aí. Ó, o pessoal do canal, eles estavam pedindo, sabe o quê? Um salto pra todos os do canal. Todos. Vamos mandar um salto lá, vamos. Pessoal, um salto. Um salto, vai. Vai. Salto. Salto. Mas tá muito nervoso, cara. Tá bom, dá um cheiro, um cheiro. Um cheiro, aqui, ó. Um cheiro. Dá um cheiro, nunca mais aqui, ó. Dá um cheiro, aqui, vai. Aqui, ó. Sobe, vem. Vem, sobe. Vamos guardar o tipo que você não gosta. Tá aí, vamos aqui. Dá um cheirinho aqui, dá um cheirinho aqui, dá. Dá um cheirinho. Aqui, ó. Aê. Isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.